Olá pessoal, vamos resolver o cubo. Primeiramente nós temos que encontrar as duas partes que ficam retas de três. Nisso vai formar duas pernas, uma pequena e uma grande. Depois disso nós giramos até que esta perna pequena ela vira um L, vai girando até que ela se torna um L. Isso. Vai ficar nesta posição. De um lado ela vai ficar com uma peça sobrando e do outro lado ela vai ficar duas peças sobrando. A gente vai dar início para o lado que ficar apenas uma peça sobrando. Nós vamos girar ela e vamos já colocando os três e três. Até chegar nesta posição onde fica o lado onde a gente não deixou livre, onde a gente não colocou as pecinhas. Essas duas peças aqui, elas cairão para cair aqui nessa que está retornando e a gente gira e volta para o lado inverso que a gente começou. Então ela vem, gira, olha caiu, girou, a gente coloca de volta, põe os três, três, três. Espero ter ajudado vocês.